E aí, aqui é o chapéu da bruxa. Olha o chapéu dela. Pronto, já tá aqui. Agora aqui eu vou fazer o rosto da bruxa. Então, é com o rosto quadradinho assim. Agora aqui vai o cabelo da bruxa. Olha o cabelo dela. Olha a minha bruxa que legal. Agora aqui eu vou fazer a cinta do chapéu e vamos ver quem que vai levar essa bruxa para casar. O pescoço da bruxa. Agora aqui o olho dela. Esse olho vai ser de bruxa mesmo, hein? Olha só que maravilha. Vou fazer aqui bem acentuado para ficar com o olhar de bruxa. O que é a sua profissão mesmo? Não sei. O que é a minha profissão? O que é a sua profissão? Ah, a sua profissão é uma brasa grande. É um tissão grandão. Ela parece um sorriso de bruxa. É, ela vai ser. Quer ver? Olha que bacaninha. Olha o lábio dela. Opa! Eu vou fazer um olho de bruxa aqui. Quer ver? Olha que maravilha. Tudo preto aqui. Só o olhinho dela. Ai, que estranho. É, para ficar bem estranho. A bruxa é estranhíssima. Não, a bruxa não é estranha. Olha só como é que tá ficando a nossa bruxa. Bruxa. Você viu? Que bacana. Vem, vim de arte isso. Quando a gente tem um desenho assim, agora nós vamos enfeitar aqui para ficar mais bonito. Porque eu vou sortear isso aí. Então tem que ser bem... Depois eu envio esse vídeo para a minha mão. Olha que bonita que eu fiz uma releitura da minha bruxa. Agora aqui, assim, escurinho. Agora aqui, que a bruxa que se preza tem que ser bem... Olha, pretinha aqui. Tá vendo? E tá voltando aqui. Eu filmei mais a mão do Atina do que ele fazendo o chapéu da bruxa. Porque, meu Deus do céu... Tem que ser rápido aqui para não ficar cumprido o vídeo. E você escolhe de arte. É? É. Tom, tom. Que medo. Você consegue fazer? Eu não. Olha, amor, você... Não tenho medo. Isso mesmo. Não pode ter. Não sei mais isso. Isso mesmo. Isso mesmo. A nossa existe. Olha que bonita. Tá aqui, ó. Que mentirinha isso. Não, não existe realmente. Porque tá no papel. Ou seja, não existe. Só no desenho. Pronto. É, cuida com a unha. Mas é a bruxa mascote da nossa sala. Pronto. E o Aquino aqui, ó. Viu, minha bruxa? Que bacaninha. Rapidinho. Pronto. Muito brava, né? Isso foi speed art. Speed art. Tem aqui pra caminhar. Vamos ver quantos minutos deu no final. Vai dar quatro minutos. E eu, meu amigo, deu pra fazer tudo, né? Eu paguei. Olha. Não marcou. Marcou, mas aí eu paguei. Ó. Ó, eu vim ver. É, agora aqui pra ficar... Pra ficar bem, assim, dramático. Tô misturando as telas. Com Deus. Pronto. E o olhinho ao destaque é esse olho branco aqui. Bem... Você tá capturando. Vou colocar mais perto. Tá mais perto. Pronto. Olha. Tô misturando as telas. Ó. Tô misturando as telas. Tô misturando as telas. Pronto. E o olhinho ao destaque é esse olho branco aqui. Tô misturando as telas.